E o bom é que você entra já maduro, né? Eu quando ouço até hoje o meu primeiro disco, eu fico orgulhoso, cara. Eu vejo que ali tem um trabalho maduro, não é um trabalho de criança, né? Que a mente muda muito, né? De adolescente, né? Pra maturidade, né? Exatamente. Então comecei muito tarde na música. Mas você estudou música quando era pequeno? Não, eu estudava muito filosofia, literatura. Eu formei em filosofia. Era o que você gostava também. Eu gostava, não pensava em fazer música. O problema é a MPB, sabe? Eu digo, Bola, que quando eu escrevo minha música no Ecad, eu escrevo minha música no Ecad e tem um item lá. Defina o teu tipo de música. O teu estilo. O teu estilo de música. Ah, você tem que definir. E aí tem uma relação enorme, né? É samba. Cara, eu sempre coloco MPB. Entendeu? Porque foi na MPB que eu nasci e foi contra a MPB que eu me insurgi. Então é ali no terreno, é no terreno da MPB que eu me situo. Você é um discurso... Outro dia eu vi você conversando aqui com o Regis e com o Vinheteiro. E fiquei impressionado com o conhecimento, até teu, que você mostrava ali, do pop americano. Você conhecia o pop americanos? O Regis também falando do pop americano. Eu ficava... Porque o meu terreno não é esse, né? O meu terreno... Topar é outra. É MPB. Mas o meu terreno, o meu terreno, assim, a coisa que eu mais... Eu amo música, eu ouço sempre. Mas a música que eu mais ouço, é que eu mais consumo e que eu mais me interessei foi MPB também. Eu até na facul eu fiz cultura brasileira. Eu gosto muito da... Dessa... Como é que eu posso dizer? Das musicalidades do Brasil, né? Dos estilos musicais. Das diferenças, né? E eu curto muito, muito música brasileira. Muito, muito, assim, muito. De MPB eu entendo. Tanto que eu escrevi um livro agora. chamado A Melodia Trágica. Lancei agora em São Paulo. Ah, legal. Que justamente eu falo da MPB. A Melodia Trágica. Mas tem um cara de onde você morava que pra mim é uma preciosidade do Brasil. Luiz Melodia. Adoro esse cara. Sim, sim. Porra. Melodia é demais, né? Todos são grandiosos, né? É, é. Mas eu tô falando mais dali da... Que é local mesmo. É o Estácio. O Luiz Melodia pra mim é do Morro de São Carlos, né? É o Morro de São Carlos. É, o cara... O cara que é... Quem puder aprender... Porque ouvir é um condicionamento, né, Skylab? É. É um exercício. Agora, eu gosto do nome das suas canções. Não, ele é muito, muito, muito gênio. Eu curto. Olha aqui, ó. Primeiro sucesso, eu acho que foi Matador de Passarinho? Exato. Que foi no jogo que você lançou. Foi. Né? Eu Chupo o Meu Pau. Bom, esse é bom. Não, eu chupo o meu pau. O que que é um chupo o meu pau? Eu chupo o meu pau. É o seguinte, são músicas que você tem que falar rápido. Eu chupo o meu pau. Eu chupo o seu pau, não. Eu chupo o meu pau. O pau é seu, não. O pau é meu. Se fosse fácil, chupo o pau. Cada um chupo o seu. Eu chupo o meu pau. Eu chupo o seu pau, não. Chupo o meu pau. O pau é seu, não. O pau é meu! Entendi. Você fala rápido. Você nem consegue entender. Entendi. Perfeito. Eu me mato. Eu te mato, não. Eu me mato. A morte é sua, não. A morte é minha. Se fosse fácil se matar, todo mundo morria. Eu me mato. Eu te mato, não. Eu me mato. A morte é sua, não. A morte é minha. E é uma coisa assim, rápido, né? Claro. Eu me drogo. Eu te drogo, não. Eu me drogo. A droga é sua, não. A droga é minha. Se fosse fácil se drogar, que não se drogaria. Eu me drogo. Eu te drogo, não. Eu me drogo. A droga é sua, não. A droga é minha. Caraca, tem que ser. Tem que falar rápido, né? Boa. E essa música é a O Meu Pau Fica Duro. Eu adoro. O Meu Pau Fica Duro. É linda essa música. O Meu Pau Fica Duro. A música musicalmente é bonita. Maravilhosa. Você gravou numa estação ali, num galpão, né? O clipe. Ah, sim. Isso foi depois. Eu gravei um clipezinho. Porra. Lá em Curitiba. Foi no... É dessa música. Não. O Meu Pau Fica Duro é demais, cara. O Meu Pau Fica Duro. E vou te falar, surpresa. O Meu Pau Fica Duro é a música. Você sabe que eu tenho uma discografia extensa. Sim. Um repertório imenso, né? O Meu Pau Fica Duro é a música que tem mais... É a quantidade de views. Caralho. É o teu maior hit. Eu diria que é pela quantidade de views. Pelo consumo. Pela quantidade. Ah, mas é linda. Canta um pedaço aí para o Bola ouvir. Doutor, me explica. Porque aqui, às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o Meu Pau Fica Duro. Não é bexiga cheia, não é mula pelada. É assim, de repente, o Meu Pau Fica Duro. O Meu Pau Fica Duro. Bonito. Completamente bonito. Mas eu gosto dessa... Da... 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 Da pegada. É. É muito boa. É uma música muito... É assim, eu falo assim. Não deixa não. O samba morrer. O samba chegou. O samba é você. Não deixa não. O samba morrer. O samba chegou. O samba chegou. O samba é você. O Meu Pau Fica Duro. Tem todo um lance. Doutor. Doutor. Ontem lançamos um nome bonito aqui, na hora que a gente tava passando pro Beto. O quê? Uma música dele bonita, meu. Não lembro. Dedo no cu e gritaria? Dedo no cu e gritaria. Nossa, essa música é linda. Eu vou... Eu imagino. Dedo no cu é o seu nome, mora no canavial. Gritaria é um assombro, tem a voz dos carnavais. Quando eles se encontram, fazem um povo suspirar. É uma dupla sertaneja que acabou de chegar. Dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria. É uma dupla sertaneja. Agora eu entendi, Rogério. A câmera tá ali, ó. Agora eu entendi, Rogério. Dedo no cu e gritaria. Mas quando eu devia... É uma dupla sertaneja, caralho. Sim, mas como é que veio a inspiração do dedo no cu e gritaria? Não, porque essa expressão dedo no cu e gritaria já é peito. Já existia e tal. E aí eu pensei justamente numa dupla sertaneja, chamada Dedo no cu e gritaria. Puta dupla bacana. Não é, Bola? Poxa. E agora, meu, Dedo no cu e gritaria, galera. E você sabia que ele gostava muito de mim? O Fausto? Gostava muito de mim. Ele gosta, né? Eu gosto ao ponto de eu ser chamado um dia pra uma reunião de pauta pra fazer parte do programa. Caralho. Do Faustão. Do Faustão. Você ia fazer o que lá, Rogério? Eu acho que eu ia fazer comentários assim, em off, aleatórios e tal, entendeu? Mas a coisa não pegou. Mas eu fui chamado. Eu acho que não é muito adequado, né? Dedo no cu e gritaria, né? Na Globo. Na Globo. Atá, domingo, atá. Dedo no cu. Mas no Jô... Não, o Jô que te consagrou, né, cara?